Jogos em mídias digitais, pro Xbox One e Playstation 4 é na Individual Games Tá rolando lá a semana individual, preço tá baratinho, ó, link aí na descrição Fala galera, Radz aqui, cá estou eu com mais um vídeo E hoje um vídeo de Monster Hunter World E nós vamos falar aqui de como conseguir mufufas, como conseguir zenith, como conseguir dinheiro Dinheiro é sempre importante nos jogos, em Monster Hunter não é diferente E é sempre muito bom a gente ter dinheiro, né? E aqui neste vídeo eu vou ensinar pra vocês 3 métodos aí de farm de dinheiro De conseguir dinheiro de uma forma tranquila e de buenas A primeira dica aí já dá pra você fazer logo no início de jogo A segunda é um pouquinho mais pra frente e a terceira já é um pouquinho mais avançada Mas são métodos aí efetivos e métodos muito bons Que eu tenho usado inclusive pra farmar direto aí quando eu preciso, ok? E esse vídeo aqui também eu vou ensinar junto com o farm de dinheiro Que é o último método que eu vou falar, como conseguir várias peças de monstros, né? Consequentemente vendendo essas peças você consegue dinheiro Mas também é útil para upgrades, para poder melhorar a armadura, fazer armas, etc Então é bom aí também conseguir peças de monstros, ok? Lembrando que esse Monster Hunter World foi cedido pra mim aí pela Individual Games O link da loja deles aí está na descrição E antes de começar o vídeo então, eu peço pra você já deixar aquele like pra me ajudar Me siga aí nas redes sociais, Facebook e Twitter Baixa o aplicativo lá do canal pra você receber os vídeos em tempo real, ok? E se não é inscrito, se inscreve aí E vambora aí para os três farms de dinheiro e peças de monstros em Monster Hunter World A primeira aqui não é nem um método, na verdade é mais uma dica Mas eu vou colocar ele aqui como um método de farm Mas você pode usar ele com o segundo método que eu vou falar mais pra frente Que é praticamente fazer as missões de investigação Cada missão de investigação aí, você tem vários tipos delas, né? Desde matar monstros pequenos Como matar monstros grandes, matar conjunto de monstros grandes E cada uma dessas missões aí te dá uma recompensa diferente, né? Dependendo aí você ganha recompensas que tem aquele quadradinho de ouro Que são itens mais raros E assim você pode inclusive vender esses itens ou conseguir peças raras de monstros Muita gente me perguntou como consegue glândulas, né? Glândulas, tirar água, etc Você consegue facilmente fazendo essas missões de investigação E essas missões sempre te dão uma recompensa por fazê-la, né? Além dos itens você ganha dinheiro Então sempre que você quiser aí Principalmente se você for farmar algum monstro ou algum item de monstro Faça as missões de investigação que elas vão te dar dinheiro E a segunda dica aqui envolve a botânica com misturada aí um pouco com as missões de investigação Eu recomendo você fazer todas as quests que são dadas para vocês pelo chefe da botânica Mas você deve fazer principalmente uma das quests que se chama Peste Persistente Essa quest aí vai te permitir cultivar dois itens de uma vez Quando você cultiva um item, né? Você pode pegar esse item que você mandou cultivar quando você termina a missão E o item em questão que a gente vai colocar para vender é o grão de força Porque cada grão de força aí vale mais ou menos 140 zenis, se eu não me engano E o bom deles é você deixar vários dele para fazer Para poder vender tudo no final, ok? Você vai ter a caixa de colheita ali que você aumenta Você tem 10 inicialmente, você aumenta para 20 E quando você consegue as missões de 4 estrelas Mais ou menos quando você mata as que é o Top Card Art Você ganha a missão aí, Pestes Persistentes Que você tem que matar 14 Chifrotauros São bichos pequenininhos ali que tem no vale É bem fácil de matar, bem rápido de fazer essa quest E assim você vai poder cultivar duas vezes o grão de força E então, juntando isso com as quests de investigação Por que juntando com as quests de investigação? Ou com as quests principais, né? Quando você faz quests, mais itens são cultivados Os itens, na verdade, são cultivados por quests que você faz Então você vai fazendo quest de investigação Os grãos de força vão sendo cultivados Você espera cultivar tudo Ou vai pegando logo E vai vendendo esses grãos de força que vai te dar um dinheiro extra Às vezes 8 mil, 10 mil, 13 mil Se você deixar tudo ali cultivando Então, é um dinheiro extra aí É um dinheiro bom Você pode simplesmente deixar ali e ir fazendo as missões E depois coletar É bom, é interessante E não é um método muito complicado Você apenas tem Você pode fazer antes dessa missão que eu falei, né? Das pestes persistentes Mas o interessante é você fazer já quando tiver ela Porque você vai ter o dobro aí, né? De grão de força E conseguir vendê-lo É muito boa essa quest aí E é o segundo método O terceiro método consiste em adquirir dois itens Um para o seu amigato E outro para você Que é o manto do bandido Ambos esses itens aí que você consegue Você tem chances maiores de dropar Uma peça rara do monstro Quando o manto do bandido, inclusive, está ativado O item do amigato, ele está sempre ali ativo Ok? Primeiro, vamos começar aí com o item do gato A cada vez que você está enfrentando um monstro Tem uma chance do seu gato Atacar o monstro E roubar esse item E dropar, né? O pedaço do monstro ali No chão Lembrando que assim que você consegue esse item Ele já não é tão efetivo Porque você tem que aumentar a proeficiência do item Conforme você vai indo em missões com seu amigato Ele vai aumentando o nível Ele vai roubando mais vezes Com mais chances de sucesso, ok? E assim que você vender Os itens que você consegue pelo manto do bandido E pelo item do gato Dá um dinheirão danado, ok? Então vamos ver como conseguir Esses itens aí de farm Primeiro, pra você conseguir o item do amigato Que é um pouco mais complicado Você tem que ter carne crua com você É bem fácil de conseguir Se você não tem carne crua Mata aqueles bichos herbívoros lá do primeiro mapa Cai de primeira E assim você vai pra zona 13 Do vale putrefato Lembrando Que não é sempre que o gatinho Vai estar lá na zona 13 Você tem que encontrar um gatinho naquela área Ele, as vezes, não aparece Então o que eu fiz? Eu ia pra vale putrefato Se o gato não tava lá na zona 13 Eu voltava pra minha base E ia de novo Uma hora Ele deve aparecer pra você Se não aparecer Tenta aí fazendo as quests Que aparecem no mapa pra você Vai fazendo aquelas quests Indo e voltando da base Que uma hora Talvez o gato apareça Foi assim que funcionou comigo, ok? Então a primeira vez que você vê o gato nessa zona Ele vai te olhar E ele vai sumir Ele simplesmente vai fugir de você Então Depois, né Ele vai te adicionar no mapa ali A posição do gato E os guialumes vão te guiar até lá Mas você pode ver aí no mapa Mais ou menos onde eu estou Que é onde você vai Para o segundo local Lá O gatinho vai estar em cima Tipo de uma Uma montanhazinha E ele não vai descer dali É ali que você vai colocar A carne crua Você vai soltar a carne crua no chão E vai se esconder E espera alguns segundinhos aí Os amigados vão conversar um com o outro E você simplesmente Vai ganhar o item lá Chamado lama espólio Você vai na sua base Vai no seu acampamento E coloca o lama espólio Para o seu gatinho E assim ele vai roubar de monstros Ao atacar Lembrando Que o item vai ficando melhor Conforme aumenta a proeficiência Que vai até o nível 10 Para combar com esse item A gente consegue o manto do bandido A missão para poder conseguir O manto do bandido Que toda vez que você estiver usando o manto E você atacar Vai começar a cair peças raras de monstros Se chama Redefinindo o casal poderoso É uma quest de 5 estrelas Eu não sei a partir de que momento Ela se torna ativa Eu sei que é bom Quando você começar a fazer quest de 5 estrelas Sempre que você voltar de uma missão Vai lá no ferreiro Naquela moça que está no balcão E vê se ela não está com alguma coisa Para poder te entregar alguma quest Essa quest Ela é um pouco difícil Um pouco difícil você fizer sozinho Que você tem que matar um Rathian E um Rattalos No tempo de 50 minutos Então você tem que matar dois desses monstros Que são bem difíceis No tempo de 50 minutos Dá para você fazer na hora que você recebe essa quest? Dá para você fazer Como que eu fiz? Eu basicamente coloquei Para fazer a quest E deixei ela aberta para 4 pessoas Chega um dado momento do jogo Que ele busca por pessoas automaticamente Ele é como se soltasse um S.O.S. Automático Vê que você está demorando um pouco E solta E assim entraram pessoas lá na minha sala E me ajudaram a matar Enquanto um batia em um O outro batia no outro monstro E assim com 4 pessoas Deu para fazer bem fácil Eu acho que dá para fazer solo tranquilamente Mas eu não fiz solo essa missão Ok? E o interessante é que quando você termina ela É que você vai ganhar Um dos melhores mantos do jogo Principalmente para farm Que é o manto do bandido E esse manto aí toda hora Como eu falei Você atacar o monstro Bater com força no monstro Ele vai dropar Peças raras do monstro E você fazendo isso Obviamente Isso diminui muito O tempo de você ficar farmando O item dos monstros E também aumenta muito O seu dinheiro Porque você pode vender essas peças E elas valem um bom dinheiro Então você vende essas peças aí Dependendo da missão Você ganha até 10 mil por missão Usando esse manto Vendendo todos os itens Que você consegue E fora a recompensa de você estar fazendo uma missão Se você fizer uma missão de investigação Por exemplo Então você junta aí tudo Que dá um bom dinheiro E dá para você conseguir Alcançar aí um milhão rápido Se você quiser a conquista Bem tranquilamente E fora a ajuda que ele te dá Com os itens dropados E bem Esses daí são os três métodos De farm de dinheiro Eu espero que vocês tenham gostado Deixe aqui nos comentários Qualquer dúvida Qualquer informação aí Que eu deixei de falar aqui no vídeo Pode deixar aqui nos comentários Que não tem problema Ok Então eu fico por aqui Deixa seu like Se inscreve aí se não é inscrito Grande abraço E até o nosso próximo vídeo